Olá pessoal, eu vou falar um pouco pra vocês dessa cirurgia dessa paciente. Ela tem 43 anos de idade, veio de Taubaté para realizar a sua cirurgia de lifting facial conosco. É uma paciente jovem, ela tem uma constituição óssea da face bastante interessante. E esses ossos da face maiores seguram um pouco o envelhecimento facial. É uma paciente bastante bonita e a nossa proposta pra ela seria realizarmos o lifting facial de face, bochechas, para corrigirmos o jaws, bigode chinês, linha de marionete. O pescoço dela é um pescoço bom, mas ainda assim nós iremos realizar o lifting de pescoço, um lifting suave. Também realizaremos o lifting de sobrancelhas. Com a idade a sobrancelha vai cedendo um pouco, em especial a cauda da sobrancelha. Nós iremos realizar uma técnica de suspensão, de levantamento da cauda da sobrancelha. Associado também a uma blefaroplastia superior, blefaroplastia inferior e enxerto de gordura em regiões determinadas do rosto.